Por que que você tá explicando com o seu irmão? Vamos provar! Gente, o Davi tá revoltado, mas... A gente tá meia hora tentando gravar esse vídeo. Bora provar, gente. Esse doce a gente comprou lá na Rick Doce. E é um doce que vocês super perguntam pra gente. A Bíblia vai experimentar e contar pra gente. Calma aí, deixa eu abrir. Tô passando vontade, mãe. Você tá aqui. Nossa, Davi. Você tá aqui. Não, 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 não. O que que tá, Jessy? A gente almoçou hoje no restaurante. Guida na sua boca. Gente, eu vou experimentar em todo lugar do Davi. Não, vai, vai, Davi. Ah, olha o aviãozinho. Para! Por que que você tá explicando com o seu irmão? Meu Deus, que irritação é essa? Já que o Davi tá chorando, minha mãe vai dar o pop-it dela. Vai, mamãe, prova o doce. Tá, eu vou provar. Não, o Davi também vai dar, Julia. Ele também, tá? Nossa, eu não consigo nem morder. Por quê? Gostou? Eu tô com medo de quebrar o meu dante. Gostou? Gente... É bom? É perfeito. Vou descrever. É uma mistura de azedinho com doce. Esse é o azedinho. E esse é o doce. É muito bom, gente. Pera que tem glúten. Ah, filha. Parou de chorar? Gostou do doce? Aham. Tchau! Já comenta aí se o irmão de vocês também é chato igual o meu. Opa! 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 Começando a ver, eu tinha que ficar muito...